Então hoje foi o dia que a nossa fera costou na quebrada aí, legal pra caramba, né, mano, a gente chegar nesse nível aí de influência, né, é um público diferente, né, e ele, o Brizola também colou aí, o início de Brizola, as meninas aí todas reunidas Nossa, muito louro! Vem cá, vamos conversar, Nana, vem cá, vem cá, Nana E aí, que força você tem? O que aconteceu? Toguro tava aqui, pum, quando o Brizola passou, Nara Brizola! Se eu tô gravando que acabo de conhecer o Brizola O que é? Se esqueceu de mim tão rápido assim Ele canta fã que eu conheço ele desde... Não sei, acompanha eles E aí você esquece do... O que aconteceu na sua boca? Isso aí, acho que foi imunidade Pode ser outra coisa, Nana? O que aconteceu com a sua também, Nana? Não tenho nada Aqui, ó Deixa eu ver, deixa eu ver, Nana Você também tá com essa coisa, deixa eu ver Quero mostrar algo Você não viu o vídeo que eu te mandei? Não Por quê? Qual vídeo? Eu te mandei um vídeo no Instagram Nude? Não Por quê? Você é doido? Por quê? Porque eu não mando isso Não manda, Nude? Nunca mandou? Nunca Nem se eu pedi? Não Pra ninguém Nunca mandou, Nana? Você tem quantos anos? 22 Você manda? Não manda, se você pedir talvez eu mandaria Ah, vou te pedir então Vai mandar? Você nunca mandou Nude, Nana? Não Só um e aparece daquelas gringas, né? Você mesmo que pintou? Não Pintou na onde? Pintei no salão, mas tá horrível já Porque gravei depois de pintar E você, como é que tá? Tô bem E você? Tô triste Por quê? Você me trocou pro Brizola Brizola? Ele já foi embora até Você que tá... Ah, e agora? Só aqui? Tem um nosso assunto Eu tô saindo pra falar com você Coisas ruins ou boas? Não, boas sempre Boas sempre? Sim Qual o assunto? Olha aí, se eu não grava O que que foi isso? Vou gravar Machuquei, né? O que que é isso? Você não vai subir isso, né? Vou subir isso Vai subir? Pô, que eu não tô achando Não sei o que que é isso Agora não vai subir, não O que que é isso? Tô toda roxa Ih, a culpa é eu agora? Olha, mas se com isso também Não sei o que acontece comigo Aham Machuca tudo Hum E eu sou o culpado agora? Não, só tô te mostrando, né? Perra 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 de merda Você é um perra Você é um perra Você Você conhecia o Massaféron? Quem? O Matheus que subiu aqui Não Mas já vi muitos vídeos dele Mas o Brizola se conhecia É, eu ouvi as músicas dele Sabe alguma? Sexo no camarade Como que é? Não conheci Canta Nós comemos elas de quatro E elas ficam firmes e fortes Nada Cara Tem algo parecido no Paraguai? Não Lá não fazem músicas Tipo, as músicas são todas típicas do Paraguai Lá não tem cantores e essas coisas famosas O que que é bomba no Paraguai? Tipo, músicas típicas do Paraguai Porca Porca? Porca O que que é isso? O que que é isso, cara? É um ritmo Tipo o que? Como é que dança isso? Não sei Quer dizer que você sabe dançar funk Não sei como é Me conta algo tu Pô, tô feliz Sexta-feira Hoje é correria Pandemia A gente tá com um projeto Que eu vou lá no Açaí Falar pra vocês agora Que é Quebrada não pode parar De comer Que é Tudo que fecha, galera Quem sofre primeiramente é a quebrada Quebrada deixa de ganhar Quebrada deixa de sobreviver Tem muitas pessoas que ganham por dia 30 reais por dia Pra fazer aquilo Comércio fechando A primeira Leva que sofre a quebrada Da comunidade Então hoje Eu vou fazer um Eu tenho um Açaí de quebrada Esse foi o intuito De eu ter montado um Açaí Ter montado algo É pra receber alimento É pra me comunicar com a galera Então hoje eu vou fazer Uma troca de alimento lá Mas eu tô fazendo mais um pedido Você que tá sobrando alguma coisa Você que tá Tem 10 macarrão Doe um Doe dois Doe três Pra você não pode ser Pode ser pouco Mas pra quem não tem nada é muito Então a gente vai fazer uma Uma arrecadação Nesses 15 dias aí Que São Paulo vai tá fechado E eu vou deixar uma porta aberta Do meu Açaí Pra receber alimentos Pra distribuir aqui Nas comunidades E eu vou precisar de você Pra divulgar Já divulguei ontem No meu canal Fui lá no Açaí E falei sobre isso Colocou o endereço também? Coloquei o hashtag Quebrada vai comer também Quebrada vai comer É isso Então é essa A tag que eu quero Falar pra vocês Cobrir a galera O que eu falei no grupo, Nara? Tudo isso que eu acabo de falar Mas fala do seu jeito Tá Que a partir de amanhã Que vai fechar tudo Vamos estar recebendo alimentos Pra dar pra quebrada Porque tem muita gente Que não vai conseguir trabalhar Nem ter dinheiro Nem sair da casa Então nós vamos Acercar-nos a eles E dar alimentos Pra aquelas pessoas Que não tem condições Lá no Paraguai Tem casas assim, não? Não, assim não Como são as casas de quebrada? Tem quebrada, ó? Tem um bairro que é Mais ou menos assim Mas as casas não são de dois pisos Dois andares São só de um São de quebrada Se eu falar, Nara Eu quero namorar com você O que você falaria? Do nada É uma pergunta Mas se você falar do nada? Não, não do nada Me assustaria Assustaria? Sim Mas namoraria com você Por que você acha? Porque acho que tem sentimento aqui Que pode ser aberto O coração de gelo é você Você acha que tem sentimento aqui? Acho que todo ser humano tem, né? Mas você acha que eu tenho? É só fazer ele acordar Acordar Você teria esse tempo Para fazer meu sentimento Acordar? Valeria a pena? Lógico que valeria Por que? Porra Porque eu sei que valeria Não Tem que falar Por que? Eu sei que valeria Porque Nossa, eu tô Eu vou me queimar Por que? Por que? Nada Qual era a pergunta? Se valeria a pena você Ah, sim Não, mas o por que? Porque você é maravilhoso Porque É que não quero Ai, toguro Não posso falar Não pode falar, então Depois vou te falar Perra Que shape, Nara? Vamos analisar esse shape, Nara? Nada Vamos analisar ele? Não Por que não? Quase falei uma coisa Hã? Quase falei uma coisa Galera Deixa nos comentários Eu vou deixar Para um próximo vídeo Vamos ver o que é Quebrada O açaí É a nossa proposta Que é receber alimentos Distribuir na comunidade Na quebrada Porque a primeira Leva que sente É a comunidade Deixa o like Deixa o comentário Tamo junto